Por fim, a profecia parece estar sobre eles, a terceira essência de sua divindade, as asas, aparentemente chegando. Então, quando Brightai pede ao C.A. Stewartes para dar fogo aos vumpos e deixá-los em paz, quem são eles para dizer não? O projeto de engenharia do Stewartes está quase completo e, com o perigo de gelo em declínio, compartilhar fogo parece ter pouca consequência. E ao longe, uma presença observa tudo isso se desenrolar. Parte do que vê impressiona o observador, mas outras coisas o preocupam. Com a extração em massa de carvão, uma caixa de Pandora estava agora aberta. Pela primeira vez em 270 milhões de anos de sua observação, algo surgiu dentro do projeto que tem o potencial de destruí-lo. O tempo passa. Os vumpos usam o dom do fogo para afastar quaisquer predadores que ameacem o rebanho. O Itekraun eventualmente parte, guiado pelo instinto para retornar à natureza. Com o tempo, Blaze parte também, o ancião vumpo falece pacificamente. Brightai lamenta sua perda e fica cada vez mais frustrado com as estranhas expectativas do C.A. Stewartes. Então, para seu horror, Brightai descobre um crescente incêndio florestal varrendo a terra. Os chateráveins, seguindo o exemplo de seu irmão coroa branca, aprenderam a usar o fogo para caçar, mas não podem controlá-lo. O fogo se espalha para uma camada de carvão subterrânea e uma reação em cadeia apocalíptica começa. Como o antigo vumpo que pensava que podia controlar o fogo, Brightai agora percebe a profundidade de seu erro. Em talvez a maior tragédia de toda a história de Serena, o inferno se espalha por quilômetros pela terra, até o pôr do sol. E assim, este capítulo do mundo termina não com gelo, mas com fogo. A quilômetros de distância, os C.A. Stewartes também podem ver o fogo e sabem que seu mundo está chegando ao fim. E de longe, o observador, aquele que desde o início supervisiona esse experimento, sente algo que não deveria sentir. Parece culpado. Ao sussurrar para Brightai que ele não estava sozinho todos aqueles anos atrás, isso interferiu, e agora tudo desmoronou. Morrendo em uma praia fumegante, Brightai ouve a voz do observador novamente. Ele pede desculpas por todo o sofrimento que sua curiosidade causou. Mas Brightai não se importa, e com seu último suspiro, ele cospe uma maldical em seu criador. Na plataforma de gelo ao sul, um snob-scro-hunger solitário percebe que o céu brilha em um laranja brilhante. Não há como saber que um apocalipse global está consumindo Serena. Mas o observador sabe o que está por vir, assim como sabe tudo o que veio antes. Ao longo da história de Serena, o observador presenciou muitas tragédias. Vi muitas faíscas brilhantes se apagarem, e isso nunca interferiu. No entanto, essa tragédia foi o resultado indireto de sua própria intromissão e, ao refletir sobre os últimos momentos de vida de um passarinho corajoso, o observador toma uma decisão que nunca antes havia tomado. Para oferecer ajuda. Aparecendo para os regentes do mar sobreviventes como uma amálgama de muitas espécies sapientes, o observador fala. Diz-lhes que seu mundo está acabando por causa das consequências das escolhas que fez. Então, agora, está dando a eles uma escolha. Os regentes do mar podem ir para um planeta igual ao que eles conhecem, exceto onde o fogo nunca aconteceu, e o gelo não se fechará. Assim, em um dia distante e distante, seus descendentes nadaram através de um mar muito mais amplo . Os comissários do mar aceitam. Os regentes do mar despertam para uma noite calma, tendo esquecido tudo o que viram. Para eles, nada mudou, e nenhum momento se passou. O observador resolveu seu enigma, separando os administradores do mar e clonando seu mundo familiar para colonizar um novo projeto como um meio termo para sua interferência. Neste novo mundo, a cultura do Sea Stewartes agora está livre para avançar. Mas longe, de volta a Serena, o experimento ainda não acabou. Com o observador retornando à sua vigilância imparcial, Serena é deixada para ver através de outra extinção em massa por conta própria. Com suas principais espécies-chave efetivamente eliminadas em um instante, as consequências serão severas quando Serena finalmente fechar a porta em um capítulo e entrar em sua idade final. Seis horas no final do último oceno, o amanhecer nasce em um mundo sem mar comissários. Ravenus nimicórnio tornigraser se alimentam dos corpos de animais reivindicados pelo fogo, que continua a queimar através das camadas de carvão sob a terra. Com o tempo, os Seashogolfs, não mais fornecidos com refeições regulares, voltarão à sua condição ancestral. E assim, Serena entra em uma era selvagem onde, por enquanto, apenas os seres vivos mais difíceis serão recompensados. Os poderosos bloats são uma das primeiras espécies a desaparecer deste novo mundo. Sem defesas naturais contra horrores como os Seashogolfs, eles são alvos fáceis. Em apenas alguns séculos, apenas os esqueletos desses poderosos titãs oceânicos permanecem. À medida que Serena aquece e o gelo derrete, os oceanos ficam mais profundos e a vida vegetal em decomposição adaptada para as águas rasas torna os mares tóxicos, resultando na extinção de quase 95% da vida oceânica. Em terra, um grande degelo começou. As focas de bico-de-pato, as únicas espécies de focas ainda capazes de andar, chegam em grande número a Serenaustra, fugindo do ecossistema oceânico em colapso. Os foxtrotters que chegaram aqui há apenas cinco séculos descobrem que a comida é mais abundante, assim como os Snohskrungers. Em Serenarta, o gelo também recuou, permitindo um aumento da biodiversidade. No entanto, a perda das geleiras traz seus próprios perigos. Milhões de anos de gelo acumulado exerceram uma força extrema sobre a crosta de Serena, criando bolsões subterrâneos concentrados. Com a pressão agora aliviada, as planícies foram transformadas em um campo minado mortal. Nas próximas eras, os vulcões voltarão à vida após dezenas de milhões de anos de dormência, o que resultará em um aquecimento ainda mais rápido. No entanto, Serena, eventualmente, começa a se curar. Vários milênios depois, restam poucos sinais visíveis da civilização Seis Shwords, com a exceção ocasional de uma faca de coveiro ou um fragmento de cerâmica exposto pela erosão. Seu legado, porém, deixou uma marca final em Serena. O urubu, sempre uma espécie inteligente que aprendeu a fazer truques em troca de comida, evoluiu para ser ainda mais inteligente agora que deve se defender sozinho. A maioria dos abutres são altamente inteligentes para um animal. Mas entre uma pequena população, que se autodenominam ceifeiros, um acaso da natureza fez com que a centelha da sapiência surgisse mais uma vez. Os ceifeiros são um grupo espiritual e melancólico que sabe que sua espécie provavelmente não durará muito neste mundo. No entanto, uma ceifadora, a quem chamaremos de Eva, desempenharam um papel central em uma história diferente de qualquer outra. A história começa na atmosfera acima de Serena. Algo que se parece com um cometa da superfície e está circulando a Lua. Duas cápsulas se desprendem e caem no chão, sofrendo grandes danos. Essas misteriosas sondas são talvez o primeiro novo estímulo a entrar no sistema fechado de Serena em mais de 270 milhões de anos. Perdendo a conexão com o satélite host, eles agora estão muito sozinhos. Uma dessas sondas bizarras sai do local do acidente, procurando a outra. Do céu, a ceifadora conhecida como Eva observa a estranha criatura estelar com curiosidade. Ela nunca viu nada parecido com esse ser que se move como uma coisa viva, mas não parece estar vivo. Logo, a sonda autônoma descobre que seu irmão não sobreviveu ao acidente. Eles terão que explorar este mundo estranho por conta própria. Mas Eve segue o ser, que ela chama de Felstar, em sua jornada pela superfície desconhecida. Pois ela está sozinha também, não tendo visto outro hiper inteligente em mais de uma década. A princípio, Felstar passa seu tempo catalogando o mundo ao seu redor com indiferença mecânica. Mas com o tempo, eles percebem Eve, que aponta espécies nativas para o curioso robô. Com o tempo, a personalidade de Felstar cresce e eles aprendem a se comunicar com Eve através de gestos e imitações. Através dos abismos mais amplos, eles forjam um vínculo inquebrável. Duas almas solitárias, isoladas pelo espaço e pelo tempo, acabam encontrando o que precisam uma na outra. Eles viajam por muitas estações e descobrem que há muito pelo que viver. Eventualmente, Felstar parece não se lembrar mais como, ou porque, eles vieram aqui. A história nunca afirma diretamente que tipo de vida inteligente fez Felstar, mas dada sua aparência aviária e natureza gentil, parece provável que Felstar seja um emissário do planeta Sea Stewartes. Enquanto os Sea Stewartes não se lembram mais de Serena, e tendo perdido contato com Felstar pode nunca mais encontrá-lo, a possibilidade de que sua civilização esteja prosperando em algum lugar nas estrelas é um conforto depois de tanta devastação. No entanto, eventualmente, tudo, não importa o quão extraordinário, deve chegar ao fim. Pode-se supor que Felstar duraria além de Eva, ou talvez além de tudo. Mas enquanto Felstar não envelhece ou requer descanso, eles não são imortais. Como a maioria das máquinas, o Felstar não foi feito para funcionar para sempre. E assim, eles simplesmente desmoronam, pedaço por pedaço, pouco a pouco, ao longo dos anos, como um esqueleto nas planícies. Enquanto Felstar não se importa, Eva se importa, usando partes recuperadas para manter seu querido amigo funcionando muito além de sua, vida útil, natural. Embora ambos saibam que o fim de Felstar está próximo, eles fazem todos os dias o melhor que podem, explorando novas regiões e catalogando novas espécies. Quando não há soluções fáceis e Felstar não pode mais viajar, Eva traz espécimes diretamente para Felstar. Pequenos confortos para esquecer o invejável. Eva está preparada para cuidar de Felstar para sempre, mas ela sabe que eles não querem isso. Felstar não teme o fim de sua jornada como as criaturas orgânicas. No final, Felstar gesticula para Eva se sentar ao lado deles, e eles passam um momento final juntos. Quando a faísca que é Felstar finalmente se apaga, tudo o que resta é uma casca fria. Eva sabe que sua amiga se foi. Ela sabe que o corpo de Felstar vai ficar onde está, intocado por animais e plantas, lentamente se desfazendo em fragmentos, mas nunca desaparecendo de verdade. Não é uma visão que ela possa ver. Então, sem saber mais o que fazer, ela segue em frente. Ceifadores normalmente abraçam a solidão, mas Eva logo descobre que estar sozinho não é o mesmo que estar sozinho. Com o tempo, ela percebe que Felstar gostaria que ela continuasse explorando. Para ver o que mais ainda está lá fora, além do mundo eles caminharam juntos. Então, ela decide manter a aventura viva em memória de seu amigo e continuar a busca pela descoberta. Partindo por conta própria, Eva mudou para sempre ao longo de seu tempo com Felstar e procura ser uma força benevolente em um mundo indiferente. Ela adota um Foxtrotter órfão, que ela cria até a idade adulta como se fosse seu próprio filho. E com o tempo, ela descobre outros reapers inteligentes como ela e se torna parte de seu rebanho. E assim Felstar, na vida e na morte, é um catalisador para a mudança dentro de Eva, expandindo sua visão de mundo e continuando uma antiga cadeia de ideias compartilhadas de uma espécie para a outra, mesmo depois que os Ceifadores deixaram Serena há muito tempo. O rebanho de Eva pode muito bem ser o último grupo de reaper sob o sol, mas eles enfrentam seu destino de frente. Pois nas palavras do autor, tudo tem seu começo, e assim também tudo tem seu fim. Mas até esse momento, eles não vão parar de viver. Eles não vão desistir. Nunca se sabe quanto tempo sua história pode durar, mas o mundo é grande, e a vida é cheia de surpresas. A história de Serena ainda não acabou. The End Ultimocene, uma era que abriga algumas das formas de vida mais originais de todas, está apenas começando. Mas isso é tudo o que posso dar por enquanto. Se você achar este projeto tão incrível quanto eu, eu o encorajo a dar uma olhada no site principal linkado na descrição e ler mais sobre o incrível projeto de Dylan Baida de Serena. E como sempre, obrigado por assistir. Se você gostou desta entrada, dê seu apoio curtindo, se inscrevendo e clicando no ícone de notificação para se manter atualizado sobre todas as coisas Curious. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho